Mandar, mandar o céu pra você comer Ele vai abrir o mar pra você passar Ele vai mandar, mandar o céu pra você comer Calma, tenha calma Não sai da posição Calma, tenha calma Não sai da posição O Senhor está no controle de tudo Tenha calma, mantenha calma Ele não perdeu o controle de nada Tenha calma, mantenha calma Ele vai fazer a glória de toda a rocha Pra você viver Mantenha calma Paz o Cristo todas As tuas necessidades Em glória em Cristo Jesus Calma, tenha calma Não sai da posição Calma, tenha calma Não sai da posição Só obedece a Ele Tenha calma Tenha calma Não sai da posição Mantenha calma Entregue, confie, espera nele Tenha calma Não sai da posição Mantenha calma Calma, tenha calma Não sai da posição Calma, tenha calma Não sai da posição Calma, tenha calma Calma, tenha calma Não sai da posição Calma, tenha calma Eita glória Eita glória, 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 glória Eita aleluia Glória, glória, glória A terra A glória E levo os meus olhos Os montes E onde virá O meu socorro E levo os meus olhos Os montes E onde virá O meu socorro O meu socorro Vem do Senhor Que fez o céu E a terra O meu socorro Vem do Senhor Que fez o céu E a terra O Senhor Guarda a tua entrada Guarda a tua saída E te livrar do mar O Senhor Guarda a tua entrada Guarda a tua saída E te livrar do mar 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 O meu socorro, e levo os meus olhos Nos montes, de onde virá O meu socorro, o meu socorro Vem do Senhor, que fez o céu E a terra, o meu socorro Vem do Senhor, que fez o céu e a terra O Senhor guarda a tua entrada Guarda a tua saída E te livrar o mar O Senhor guarda a tua entrada Guarda a tua saída E te livrar o mar O sol não te molestará De dia, nem a lua durante a noite O sol não te molestará O Senhor guarda a tua entrada Guarda a tua saída E te livrar o mar O Senhor guarda a tua entrada Guarda a tua saída E te livrar o mar E te livrar o mar Jesus passa pela minha casa, é necessário Faz da minha casa, Samaria É necessário passar por aqui Passa pela minha casa, faz da minha casa, Samaria Senhor, como tu me pedis de viver, sendo tu um judeu Como que tu me falas também, que me das a água viva Senhor, como tu me pedis de viver, sendo tu um judeu Como que tu me falas também, que me das a água viva Eu quero a fonte, chega de cantar luz Eu quero a fonte, chega de cantar luz Eu quero a fonte que é Jesus Porque Ele é a fonte dos que clama, que clama Jesus passa pela minha casa, é necessário Faz da minha casa, Samaria É necessário passar por aqui Passa pela minha casa, faz da minha casa, Samaria Senhor, como tu me pedis de viver, sendo tu um judeu Como que tu me falas também, que me das a água viva Nunca mais tirei, sem descer o poço É fundo, não tens como tirar Senhor cemitério Desta água, nunca mais tirei Que vir aqui buscar Eu quero a fonte, chega de cantar luz Eu quero a fonte, chega de cantar luz Eu quero a fonte que é Jesus Eu quero a fonte, chega de cantar luz 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 Eu quero a fonte que é Jesus Porque Ele é a fonte dos que clama, que clama Eu quero a fonte, chega de cantar luz Eu quero a fonte, chega de cantar luz Eu sou feliz Eu sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu vivia em um mundo de pecados Ser crente era cafona para mim E veja só o que aconteceu Hoje sou crente e com orgulho eu canto assim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Na igreja encontrei o que precisava Aquela vida de balada não tava com nada E hoje adoro e canto ao meu Senhor E glorifico porque Ele me amou Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eita glória! Eu sinto de alegria, mas eu sinto de alegria Glória a Deus! Quando você já está maior, antenado Então declare que você é feliz Declare que você tem um dono E declare que nós estamos diante Do nosso Criador Do dono da minha vida e da sua vida Tem coisa melhor pra você dizer que você é feliz E dizer que tem um dono Que manda em você, que manda em mim E que está em todos os lugares Glória! Aleluia! Então seja bem-vindo Convide mais irmãos Prepara aí, ó Se prepare que hoje nós estamos aqui Diante da fonte Que dá vida eterna Da fonte que nos dá força Da fonte que ela vai levar A Nova Jerusalém Quer beber um pouquinho? Eita glória! Tem água da fonte da vida Olha, você não precisa? Hoje quem está rouca sou eu Você não precisa de hidratar? Manda um beijo para Olha aí, pastora A irmã Cristina Silva está pedindo um beijo Manda aí, pastora Beijo no seu coração Olha, vamos aqui, ó Pra vocês Que já estão conosco Coração se encheu de amor Os que vão chegar posteriormente E que ainda vão assistir, né? E cada vez que você bebe dessa fonte Você pode ter certeza Que você não é a mesma Que você não é o mesmo Mas que nós temos um dono Que nos fortalece Que a nossa força Vem dele Ô glória Aleluia Então fonte dos que clamam É isso Ela para de jorrar Não para, pastora Ela é o quê? Inesgotável Ela nos traz o quê? Vida Ela nos traz mais o que? Alegria Paz Restauração Última terça-feira passada Pastora Eu estava só pela misericórdia Tripada Garganta inflamada Hoje a pastora está aí um pouco rouquinha Mas Jesus é bom Na próxima terça nós vamos estar aqui 100% Zero bala Para a glória de Deus Né, pastora? É, já vamos mandar aqui um alô Para você que já está aí Bahia Bahia, Salvador São Luís Fortaleza Alagoa Sergipe Vamos aqui pela misericórdia Salvador É É, tanto canto, né pastora? Ah, sul Onde tem igreja Pão da Vida Nova esperança Governador Governador do céu Aí vamos agora para bem longe Espanha Espanha As nossas amadas de Londres Suíça Da Alemanha Portugal Eita Pastor, o Brasil e o mundo está conectado no céu Com a Pão da Vida Essa é a fonte Que nos leva além do que imaginamos É só Deus que faz isso É, pastora Criar assim um instrumento Dessa inteligência do homem E fazer uma coisinha tão pequenininha Porque nesse momento aqui Se tornar algo grande, né pastora? Pode ser uma TV Pode ser um tablet Pode ser Mas tornar grande Chegar na sua casa Pastora, o que eu acho lindo É o mover de Deus, né? Porque de Mossoró, gente É Vando Antônio, Salvador Deus abençoe Goiânia Nós estamos lá Goiânia, Goiás Eu não gosto de dizer não Porque a gente esquece, viu? Terra lá do Pastor Chico Chagas Mas todos aqueles que são Pão da Vida de perto A distância É você Que ainda não é Pão da Vida Mas que nos acompanha Que bebe dessa fonte Essa fonte é pra todo mundo Essa fonte não é pra placa de igreja Mas sim pro povo de Deus Escolhido E Deus veio pra mim Pra você e pra todos Então declare Que você tem um dono E bebe dessa fonte E essa fonte é pra todo mundo É verdade Essa fonte não é só pra nós não Nem só pra você É pra todos Glória a Deus por isso Vamos dando aqui um alô, Adriana A todos que já estão aqui Os internautas que estão conosco Que possam ser tocado Que você hoje parou Pra beber da fonte Pra saber e crer E aumentar a sua fé Que você tem um escape Que você tem a solução Que você tem um Deus Todo-Poderoso Que sem Ele nada só Já chegou Eita Temos convidada especial Nossa convidada Hoje não dá tempo, viu? Vamos sim Né, Adriana? Porque terça-feira Nós somos quase expulsos Mas hoje nós prometemos ao Senhor E Deus preparou E terminou o pocinho Pastor, vamos ali Acompanhar ali os pastores Que estão indo embora Se não, pastor Eu tenho um compromisso Com a fonte dos que clamam Então nós estamos aqui Pra declarar Que Ele é Nossa fonte de vida Ô, Glória Nossa irmã Neide Mesquita Ó, cheiro Nente, ó Saudada Ela teve aqui conosco Cheiro na Michelle A todos vocês Alemanha, Suíça Cadê Maria? Cadê nossa Maria Sorriso, hein? Nossa mamã mais nova Nossa gargalhada de amor Meu netinho lindo Ana Paula Cadê Ana Paula Ana Paula de São Paulo Com nosso sobrinho Nossa pastora parecida Com nosso pastora Henrique Eita, Jesus Chega aqui Meu Deus Pra chorar é o Brasil E o mundo Liliana Leodiana Santos Ô, Glória É isso aí, minha irmã Glória e fique ao céu É o fogo que não Olha, a água não apaga A água apaga? Água? Apaga? Não Quando é de Deus apaga? O fogo não O fogo é? O fogo é santo Ô, Glória Eita, Glória Eita, Glória a Deus Olha aí, Liliana de Santos Novo Hamburgo Rio Grande do Sul Eita, Glória Rio Grande do Sul Nós vamos lá pra chorar A chorar Lilia Com todo o povo dela Tem também Nossa irmã Marie O seu atelho Seu atelho lá Tem também Aquela Que também é de lá Do Rio Grande do Sul Que é Nossa moderadora Ó, gente Eu não gosto de dizer o nome Sabe por quê? Porque na hora não vem todos Mas todos vocês Moderadores Que nos acompanham Essa família linda Que Deus nos presenteou E presenteia todos os dias Porque todo dia tem Tem Chega ovelhinha nova Exatamente Chega ovelhinha nova no rebanho É sim Então a todos vocês Dos canais Da Rede TV Pão da Vida Se sintam Abraçados Se sintam abraçados Pelo Oi Neida Oi todo mundo aí Da Pão da Vida Janete Você que quer o abraço da pastora Eu recebo ele Em nome de Deus Glória Receba de Jesus Vamos adorar esse Deus E vá compartilhando Depois desse louvor Nós vamos orar Vá se preparando Aí onde você estiver Seu Facebook Você receba nessa tarde Essa fonte Essa fonte Que você acha Que já leu De capa a capa E você acha Que já foi esgotada Não A palavra de Deus Ela não se esgota Ela é viva Cada vez Que você lê Cada vez Que você bebe Cada vez Que você come Deus fala E fala de maneira Diferente É porque ela é uma fonte Inesgotável E é uma coisa Que você tem Assim ó Desse Que você guardar Na tábua Do seu coração Você pode ter certeza Os espinhos Passam a ser flor A dor Passa a ser o que? Refrigério E tudo que você entregou Quando você bebe E recebe Guarda Pode ter certeza Que as consequências É maravilhosa É suave E é leve Como diz a palavra De Senhor Glória a Deus Glória Então vamos adorar Esse Deus Vamos louvar a eles Olha quem tá aqui Olha o irmão E agora pastora Pra nós falar Italiano e alemão Como é que vai ser? Mas eles falam pra nós Irmão Janete Campina Grande Deus abençoe Eita Estou aqui É irmão Eu não sei se você Tá entendendo Né Mas ó Abraço Aí Eita Ele vai traduzir Mas ele entende Oi Manu O Manu tá se escondendo Ele tá tão lindo Vem cá Manu Uma das nossas produtoras Gente olha como nós somos chique Olha Olha o nível A potência aí Da nossa produtora Que Deus preparou A nossa programação Depois desse programa É o que Manu? Depois da 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 Fonte dos que clama Fonte dos que clama É o nosso podcast Né Com o jovem O podcast Futuro Fala da vida Fala crente Fala crente Então já pensou Depois de beber a fonte Você tem que falar O crente tem que falar Né Então é falar e crer E praticar Top Manu Eita glória Vamos adorar esse Deus maravilhoso? Vamos adorar ele Vamos dizer Que ele é maravilhoso Que ele cumpre Todas as promessas Marguerita e Cristina Vou cumprir Ele prometeu pra você Você bebe da fonte Então crê e espere Porque ele vai cumprir Aleluia Quando eu olho pra promessa Vejo que é tão grande Mas quando eu olho pra mim Sou tão pequenina assim Não mereço nenhuma palavra Que foi proferida ao meu respeito Não mereço ser chamada de filha Nenhum direito Mas quando eu olho pra quem fez a promessa Mas quando eu olho pra quem fez a promessa Eu me lembro quão grande ele é Quem fez a promessa não foi o homem Foi Jesus de Nazaré Aí quem fez a promessa Chegou e me disse assim Renovo hoje as minhas promessas O que prometi Vou realizar Seus inimigos podem se levantar Te perseguir, te fazer chorar Prometo e faço Prometo e faço Não há quem peça Se olhas pra o tempo e diz Não dá mais Os obstáculos são Grandes demais O tempo passou e nada aconteceu É porque o tempo não é seu, é meu Você não vai morrer Você não vai morrer Pois vai acontecer O que te prometi Ninguém pode impedir Ninguém vai contestar E nem validar As minhas promessas nunca vão falhar Vou cumprir o que prometi Vou cumprir aquilo que falei Vou cumprir As minhas palavras não foram em vão Vou cumprir No momento certo vou cumprir Não chego atrasado vou cumprir Espera filho meu a minha provisão Você não vai morrer Pois vai acontecer O que te prometi Ninguém pode impedir Ninguém vai contestar E nem validar As minhas promessas nunca vão falhar Eu vou cumprir Eu vou cumprir O que prometi Vou cumprir Aquilo que falei Vou cumprir As minhas palavras não foram em vão Vou cumprir No momento certo vou cumprir Não chego atrasado vou cumprir Espera filho meu a minha provisão Vou cumprir Vou cumprir Aquilo que falei, vou cumprir As minhas palavras não foram em vão Vou cumprir no momento certo, vou cumprir Não chego atrasado, vou cumprir Espera, filho meu, a minha provisão Fiel é o que te prometeu Fiel é aquele que te prometeu Fiel é o que te prometeu Você não vai morrer, viu Adriana? Você não vai morrer, você achou Entendeu o recado de Deus aí? Quem fez a promessa foi o Senhor Vai, chega com essa tela, sai daí gente Quem fez a promessa foi o Senhor Você pode ser perseguida, você pode chorar Você pode ficar triste, se angustiar Mas quem fez a promessa foi Meu Deus, foi, Deus foi aquele que é fiel Então você não vai morrer A Cleitinha tá falando aí, viu? Eita passora Você que achou que não tem mais jeito Que o fim vai ser a morte Mas também pode ser uma morte e você Desistir daquilo que Deus fez Mas Deus tá dizendo que quem prometeu foi ele E ele é fiel para cumprir Então quando a gente entrega tudo na mão do Senhor Tem como dar errado? Tem não, pastor Não tem, então Deus tá dizendo Você não vai morrer não, viu? Você não vai morrer Vai ver o cumprimento daquele que prometeu Beba a Cleitinha, fonte de água viva, ó Então nessa tarde de terça-feira Você que chegou aqui no Fonte dos que clama Nossa irmã Edileuza Invenção está aí Beijo do coração Clécia Edileuza Maria Lima Que Deus abençoe Olha o irmão aí Irmão tá aqui também, né? Deus abençoe, irmão Simone Almeida Eita glória Deixa eu ver aqui mais, gente A todos que estão aí, ó Joaquim Luciana Pai do Senhor Missionária Está aqui de Fortaleza Povo de Fortaleza Nosso pastor já partiu, né? Creio que ele foi almoçar com o pastor E a pastora Anja A pastora tem aqui esse compromisso, né? Isso Eu disse, Adriana Adriana, fique, ó Adriana, vou contar, viu? Adriana, fica aí que eu volto E ela disse Não, não Não pode Não, não, não Já pensou, gente Não pode, né, gente? Trabalhando pra Jesus E bebendo dessa fonte Inesgotável Mas vamos deixar de ler e ler E vamos orar, né, Adriana? Vamos agradecer Vamos entregar ao nosso Deus Porque ele já recebeu Quando a gente chega aqui Nesse canto maravilhoso E que a fonte vai, ó Jorrando Deus já se faz presente Ele já é o dono Daqui, daí e além Ele está aqui Está lá onde você está E também está onde você não está E vai onde você não pode ir Você crê? Ele faz o que você não pode fazer É, sim Ele está lá agora Lá no leito hospitalar Onde tem alguém lá Aclamando Onde o médico já disse Não tem mais jeito não Lega pra casa Aí Deus diz Ó, quem prometeu fui eu Verdade Quem prometeu fui eu E eu vou cumprir Basta então somente crer Que o nosso Deus É quem decreta É quem dá A última palavra final Amém? Amém Então você que chegou Hoje à tarde Aqui no Fonte dos que Clamam Nós ouvimos aí Louvores tão abençoados Pra quem está perguntando Esse último louvor Quem canta É a nossa levita É Margleise Aleluia Não tinha ouvido ainda Esse louvor tão especial E você que chegou aí Nesse Fonte dos que Clamam Você já foi edificado aí Por esses louvores Que foram entoados aqui Um deles foi a nossa levita Gracelina Cantando que Jesus Ele é nossa fonte Pastora E quem vai à fonte Não volta de mãos vazias É como hoje Hoje nós vamos falar Sobre restauração Isso Restauração da sua vida Restauração do seu lar Restauração do seu casamento Restauração do filho Porque quando a gente fala Restauração Quando você bebe da fonte Você crê e ter fé Você recebe, né? Verdade Então aquele que vai colher Na presença de Deus Vai cumprir com suas Poções E o seu resultado Exatamente E é com essa palavra Eu vou aqui compartilhar E a nossa irmã A nossa missionária E você que está nesse lugar Onde você estiver Na sua casa No seu trabalho Onde você estiver Para um momentinho Ó Deus bate Mas Ele quer que você abra Para Ele entrar Não é verdade? Com certeza Então não tem como Como Jesus entrar na sua vida Não tem como Você beber de uma fonte E não tem resposta Então o Salmo 126 O versículo 5 e 6 Fala de que Aquele que leva A sua preciosa semente Andando e chorando Voltará Sem dúvida Com alegria Trazendo consigo Os seus molhos O que é que essa palavra Quer dizer? Ele vai levar A preciosa semente E levar a palavra Revelada Do nosso Senhor Jesus Cristo Ele vai sair com alegria Ele vai sair Com resultado Ele vai sair Crendo Que o nosso Deus Falou Que o nosso Deus Respondeu Que o nosso Deus Restaurou Aleluia Você que está com O seu Laço Matrimonial Quebrado Ou assim Está assim Arranhado Hoje nós vamos Ter o que? Resposta Então quem busca O Senhor Tem resposta Quem bebe Dessa conta Não tem como Ficar igual Como dizer que Deus Não respondeu Ou não deu a solução Então essa palavra Essa semente É eterna É verdade Cada vez que você bebe Você hidrata Seu corpo Então cada vez Que você conversa Com Deus Que para E está atento A receber A poção Essa preciosa palavra O molho Você está com Suas lágrimas Você não está conseguindo Nem falar Mas Deus está Acolhendo as suas lágrimas E você vai sair Com seus Com seus Mouros Glória a Deus Com a sua alegria Com a sua solução Com a sua resposta Que é uma guerreira Onde Deus Restaurou O seu lar Não é verdade Missionária? Meu lar Minha vida Minha família Ainda me deu Ministério Então hoje nós vamos Falar sobre isso E hoje tem uma pessoa aqui Que nós convidamos A nossa convidada especial Daqui a pouquinho É forte E hoje nós vamos Dar tempo Para não ser Que nem terça-feira Thaís também Ainda vai voltar Mas para que ela Possa voltar também Mas que hoje Ela não deixe Por terminar Hoje ninguém Vai dizer assim Terminou pastora Não Deus Nós vamos estar no tempo Então Sem conversas Vamos orar Vamos entregar Deus A cada um de vocês Com essa palavra Quem semeia com lágrima Quem semeia com lágrima Tem alegria Tem resposta Tem Jesus Tem a semente preciosa Que é a presença de Deus Que é a fonte de água viva É o pãozinho quentinho Porque se você Amanhece o dia Já comendo Não tem como você Ter Jesus Se você amanhece o dia Não agradece Não come da palavra Não come do pão E nem bebe da água Como é que você quer Que Deus lhe responda? Eu vou comer do pão Coma do pão Beba da água Amém? Então Adriana Vamos Conversar com Deus Nesse momento E você também Onde está? Eu começo A nossa Adriana A nossa missionária Dá continuidade E vamos clamar A esse Deus maravilhoso Que é fonte De água viva É para a nossa eternidade Essa água viva Aleluia Obrigada Senhor Por esta tarde Por mais uma vez O Senhor contemplar Obrigada Dá esse privilégio Pai de estarmos aqui Obrigada Com o teu povo Com o teu filho Com essa família Maravilhosa A quem os seus Têm confiados Obrigada Que o Senhor venha visitar Neste momento Que eu sei Senhor Que desde o momento Que chegamos O Senhor já acolheu O choro A tristeza A depressão O Senhor já visitou Os leitos hospitalais O Senhor já Já acolheu Todas as petições Dessa tarde Porque o Senhor É maravilhoso O Senhor já visitou O Senhor sabe Senhor Mais do que eu Mais do que a missionária Mais de cada um Que já acolheu O que nós precisamos Neste momento Que o Senhor Venha nos dar direção Que o Senhor Venha nos iluminar Que o Senhor Venha tomar Senhor A direção Desse trabalho Que o Senhor já tomou Mas que nós venha Seja uma tarde Seja uma tarde de refrigério Uma tarde de transformação Uma tarde de renovo E que também tenha Almas Senhor Restaurada Que tenham Renovada aliança Outros que venham Que quer o Senhor Na vida De cada um Em nome de Jesus Missionária Em nome de Jesus Senhor Nós estamos aqui Com os nossos corações Alegres Meu Pai Querido e amado É E nós queremos Dar continuidade Senhor A esta oração Nesta tarde Deus Com a certeza Meu Pai Querido e amado Que o Senhor Está assistindo Meu Pai Cada um dos Teus filhos E das Tuas filhas Onde quer que eles estejam Onde quer que eles se encontrem Nesse momento Sim meu Deus O Senhor os vejo O Senhor os escuta Pai querido Pai amado Nós queremos Te pedir Senhor Jesus Nós queremos Pedir a Tua resposta Nós queremos Te pedir A Tua provisão Nós queremos Te pedir A Tua restauração Sim meu Deus Nós queremos Te pedir milagre Porque nós queremos No milagre Deus nós queremos Que o Senhor faz O que homem nenhum Na terra pode fazer Aleluia Nós queremos Que Tu faz O que nenhum Recurso da terra Pode fazer É Senhor Nós queremos Na Tua filha Da Tua filha Da Palavra Da Poção Nós queremos No Deus No de repente Sim meu Deus No Deus que muda No Deus que transforma Sim Senhor No de repente No inesperado É meu Pai Pai querido E amado Que essa tarde Seja uma tarde De surpresa De resposta É Jesus Na vida dos Teus filhos Das Tuas filhas Oh Deus São tantos Que tem esperado No Senhor Meu Deus Deus E quantos Não estão cansados Achando que estão esquecidos Achando que estão desamparados Deus que essa tarde Seja uma tarde De renovo Ao qual Os Teus filhos E Tuas filhas Tenham As Tuas forças E o Teu vigor Renovados E fortalecidos Por Ti Senhor Sabemos que não Que não é fácil Esperar Mas a Tua palavra Senhor Nos diz Que aqueles Que esperam No Senhor Eles têm Suas forças Renovadas Que o Deus Do renovo Nessa tarde Faça-se presente Real Na vida Dos Teus filhos E Tuas filhas Deus O Senhor Sabe A necessidade A carência Meu Deus De cada um O anseio A agonia A aflição A inquietude Da alma Meu Deus Tu sabes E Tu conheces Deus querido Deus querido E amado Visita Nessa tarde Visita Abraça Nessa tarde Muda Cenário Nessa tarde Senhor Faz assim Assina os papéis Que precisam Ser assinados Julga Julga as causas Que com justiça Justo juiz Do Teu povo Nessa tarde Levanta-te Como justo juiz Das causas Do Teu povo Juiz Juiz por excelência Juiz Que sabe E conhece A verdade Porque nada Diante dos Teus olhos Pode ser Ocultado Ah Senhor Tu ainda Julga as causas Do Teu povo Pai Então se levanta Na vida Daqueles Que fizeram Votos e propósito Com essa obra E que precisam Ter Suas causas Julgadas Aleluia Justo juiz Julga E decreta Senhor Com decreto Favorável De vitória Deus E que os Teus Filhos Falem E proclamem Que o Senhor Fez Que o Senhor Ordenou Que o Senhor Decretou Que o Senhor Abriu Que o Senhor Alinhou Que o Senhor Estabeleceu Sim Porque Tua Vontade Deus querido E amado Aleluia A Tua Vontade Deus querido E amado Seja feita Meu Pai Na vida Daqueles Que tem Permanecido Na precha Da busca Do choro Do jejum Da oração Ah Deus Querido E amado Que aqueles Que semearam E que tem semeado Longos anos Longos dias Longos meses Que eles Que eles Possam ter Nas Suas mãos E diante Dos Teus olhos O resultado Aleluia Deus Tu és o Deus De colheita Farta Abundante E alegre Então que aqueles Que tem semeado No Teu reino Deus Que eles Possam ver Vim colher Com alegria Com fartura E abundância Da parte De Ti E que eles Reconheçam Foi Deus E que eles Digam Foi o Senhor Aleluia Sim Senhor Porque todo Credito É Teu É para Ti Aleluia Porque Tu és O Deus Que faz Sim meu Deus Ah Senhor Abençoa cada um Nessa tarde Em nome de Jesus E que este Ministério Continue sendo Uma agência Proclamadora Do Teu Evangelho Nos Quatro Cantos Dessa Terra Deus E que vida Senhor Elas continue Sendo alcançadas Resgatadas Libertas Pelo poder Da Tua Palavra Que tem sido Proclamada Obrigada Por tudo Obrigada Pela vida Dos Teus Filhos Continua Abençoando Os Fortalecendo Os Direcionando Senhor Para o Propósito Que o Senhor Os Separou E que cada Vida Deus Que tem Semeado Que tem Abençoado Senhor A pão Da vida Para que o Teu reino Seja Proclamado Em vida E Senhor Continue sendo Resgatadas E saradas Os projetos Meu Deus Que tem sido Realizados Meu Deus E meu Pai Recompensa Os Retribui Com Tuas Benças Generosas E grandiosas Dos altos Céus Como nos Diz Na Tua Santa Palavra É com Essa Alegria E gratidão Que nós Oramos E já Te agradecemos Em nome De Jesus Amém 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 Eita Glória Glória Seja Seja O nome Do Senhor Glória A Seja Continuar Abenço Abençoando Cada um Todos os moderadores Glória Aquele que Deus Tem tocado Para colaborar Abençoar Essa obra Glória Então Bebê da fonte Tem resposta E bebê da fonte Você Nunca Nunca Está só Aleluia E você Aquilo que você Acha Que não tem Mais solução Deus Tenga Com a providência Porque ele é o Deus do impossível Aleluia Glória A Deus O que foi que você Entregou Eu já bebi Tanto dessa fonte Já comi tanto Desse pão Você pode dizer Mas Será que você No ponto Assim No momento Que já estava Quase chegando Que as vezes A gente está Na Na portinha Da entrada Está logo Na sua mão Aí de repente Você chega A ser um Tomé Ou então Sua fé Fica bem Pequenininha Mas aí Eu vou e digo A você Ressuscita Ressuscita Tira a pedra Aleluia Então vamos adorar Não duvide Do poder de Deus Nessa tarde Ele prometeu Não duvide Do poder de Deus Clame Lance fora Nessa tarde Toda dúvida Lance fora Lance fora Aquilo que não Contribui Para sua vida Lance fora Aleluia Então nessa tarde Lance fora A incredulidade Porque a incredulidade Não agrada a Deus Lance fora Jogue fora Não lhe serve o medo Lance fora Lance fora Nessa tarde A insegurança É verdade Lance fora Todo espírito De dúvida Aleluia Ei Deus pode Ele não podia Pastor Ele pode Ele tem poder Para fazer hoje Aleluia Para você é um dia comum Mas para Deus Pode fazer a diferença Hoje Na sua vida Então lance fora A incredulidade Do medo A insegurança A falta de fé E creia Agrade ao Senhor Com a sua fé Ele quer ver em mim Você Fé Creia Segurem minhas mãos Segurem na mão dele Segurem na mão dele E caminem Que você vai ter solução Você vai ter resposta Aleluia Vá compartilhando Não deixe de compartilhar Nesse momento Pode ter alguém Precisando De ter um dono Assim como eu e você temos Assim nesse momento Peça Senhor Me dá a direção Me revela Senhor Nesse momento A quem eu possa Compartilhar Aleluia Para beber dessa fonte Inesgotável Que é a fonte de água viva Glória a Deus Segura na mão do Senhor Aleluia Aleluia Jesus Eu estou aqui Para te falar Segurem minhas mãos Um dia No alto mar No alto mar Pedro clamou Senhor Salva-me E tu lhe respondeste Homem de pouca fé Porque duvidas Porque duvidas Mas tu lhe deste a mão Jesus Jesus Eu estou aqui Para te falar Segurei minhas mãos Jesus Eu estou aqui Para te pedir Segurei minhas mãos Teus discípulos Em alto mar Te verão medo Dizem que eras fantasma Teus discípulos Em alto mar Te verão medo Dizem que eras fantasma E tu lhes respondeste E tu lhes respondeste Não temas Sou eu E tu lhes respondeste Não temas Sou eu Jesus Eu estou aqui Para te falar Segurei minhas mãos Jesus Eu estou aqui Para te pedir Segurei minhas mãos Jesus Tu és Meu mestre Eu quero te pedir Segurei minhas mãos Jesus Eu estou aqui Para te falar Segurei minhas mãos Jesus Eu estou aqui Para te pedir Segurei minhas mãos Segurei minhas mãos Segurei minhas mãos Segurei minhas mãos Jesus Eu estou aqui Eu estou aqui Para te pedir Eita glória aí Adriana Jesus é bom, maravilhoso Você que tá tristinha aí Se alegra Adriana Se anima meu povo É sim, cadê tem glória aí gente Eita glória Eita glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória Ai, porque a gente tem tirado aqui a telinha Gente, eu tô apanhando, mas não vou apanhar mais Eita glória Tem glória aí? Hoje tem glória Quarta-feira tava difícil até pra dar glória Mas hoje tem glória Hoje quem tá querendo assim ficar Mas não, vou dar glória, vou dar glória, vou dar glória Tem glória aí? Eu não vou do podcast do menino Fala crente Fala crente, daqui a pouquinho Fala aí crente Missionária Adriana Fala crente, pastora Pronto minha filha Pronto aí minha filha Paz, senhor missionária Paz, pastora Pode falar, pode falar Olha, nós temos Vamos falar porque daqui a três horas Pra nós chamar a nossa Pastora, a senhora cuide, viu? Você pensa que eu vou dizer nada não, viu? A senhora cuide, viu pastora? Pastora, cadê nós? Ai gente, eu tô ficando carequinha, viu? O meu cabelo tá caindo Gente, olha A rádio TV Pão da Vida A igreja Pão da Vida Ela tem assim Uma semana Levanta, senhor Repleta, pastora Tem, tem Uma programação Abençoadíssima Pastora, começa às seis da manhã Com a oração também Gente Seis horas da manhã Você já levantou Tá lá na preparação Pra ir trabalhar Aí você já sai turbinado Com a oração Do pastor e da pastora Jossanete A oração e palavra Aí em seguida Vem o Bom Dia Jesus Com o pastor Gabriel É, benção Aí depois Conta o Lula Nosso pastor Chico Chagas E pastora A pessoa Jesus em casa Você começando Pastora É o altar Dentro de sua casa Aí depois vem o Pocinho de Jacó Pastora Tem Pocinho de Jacó De segunda a sexta-feira Amanhã nós temos A quarta-feira profética É sim Deus todas as quartas Tem preparado Uma palavra profética Para a sua vida Você só não toma posse Se você tiver aí muito fraco E se você ainda quiser Ficar mais turbinado Você vem na quinta-feira Pra aprender a palavra Aí na quinta-feira Você vai aprender A chora Jossanete Você sabe o que é Que olha a instrução Que Deus dá a Josué Quando ele está Pra conquistar a terra Olha o que é que Deus diz Guarda a palavra Lá em Josué Um nove O segredo De você ser bem-aventurado Ser um conquistador É você viver A palavra de Deus E guardar ela No seu coração Quinta-feira Tem sempre O pastor Gabriel Sempre traz Uma sequência De estudos bíblicos Juntamente com o pastor Chico Chagas Palavra Palavra pura Palavra de sabedoria Palavra de Deus Irmão Eu aprendi Ontem a gente Comentando ali Adelaide 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 da Espanha Conheci Toda a família Da Espanha Beijo no coração Ontem estávamos A pastora Estava tomando um café rápido Ali com o pastor Gilberto E a esposa E a pastora comentando Olha Ela tem guardado Alguns trechos Na primeira vinda dela Aqui do pastor Gilberto Foi em 2020 Pois é pastor Gilberto Eu guardei no meu coração Trechos da pregação Que o senhor ministrou Em 2020 Então irmãos Olha A palavra de Deus As palavras Que é claro Que não tem como Você gravar Uma pregação Mas durante aquela Ministração Deus ele vai falando Ministrando ao seu coração E você vai Guardando gente Aleluia Verdade O salmista Davi Ele nos ensina Que nós devemos Guardar a palavra de Deus Pastor Às vezes a gente guarda Tanta coisa Que não alimenta A nossa vida Lembranças Mágoas Ressentimento Coisas que Que nos entristecem Irmão Olha A nossa vida Não é baú De coisa ruim não A nossa vida Não sabe É casa de Deus Então nós temos Que guardar o que? A palavra de Deus Então olha Deus criou Ministério É como é que você guarda Você tem que ler Participar do Cudim Ensino Estudar Isso Né? Isso Estudar Aprender E praticar Compartilhar Aquilo que você aprendeu Compartilhar Estudar Entender Aplicar Explicar Então olha A pão da vida Irmão Só não fica crente Quem não quer Pastora É verdade Só não fica crente Quem não quer É verdade Que nem daqui a pouco Vai ter o podcast Fica crente Meu filho Não tem como você não ficar crente Fala crente Fala crente 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 Fala crente Fica crente Fica crente Fica crente Fica crente Fica crente Porque até o cão é crente Não é? Ele crê que isso é crente Mas o crente é esse Que lê É o crente que estuda O crente fala E tu fica crente É o crente que entende Mas pra entender Tem que beber da fonte Tem sim Tem sim Se você não beber dessa fonte E não crê Minha filha Como é que você quer Que Deus responda? Você tem tudo Pra ser Abençoado aí No seu dia De manhã De tarde De à noite Lúcia Rodrigues Deus abençoe Nossa irmã Maria Sorriso Chegou por aí Viu pastor Oh que saudade Dessa risada Te amo Minha sorridente Eu vou gravar Vai colocar aqui Adriana Não pastor Nós vamos preparar Um fonte dos que clamam Porque ela tem um testemunho Muito Testemunho dela Eita Deus deu aquele sorriso A ela Em tempo de tristeza Aí a nossa amada aqui É Dez Batista É a nossa amada É? Não, não, não Não é na nossa Dez aqui da série Não é Dez não É outra Dez Aí Dez não é Batista não É outra Dez Mas Dez Batista Dez a outra Dez É bênção Porque Deus dá tudo Multiplicado pra nós É bênção É Paula É Ana É Maria É Luísa É Fabinha Só uma Eu quero alguém Que conheça alguma Jossanete Jossanete Gente É porque é tão bom Só precisar hoje Nem Marcinha conseguiu Botar o nome da bichinha De Jossanete Jossanete Porque não sabe o significado Mas o significado Eu sei Adriana Jossanete é exclusiva É exclusiva A neguinha do pastorzinho Entendi Eita Glória Eita Deus bom Deus é maravilhoso Vamos sem perca de tempo Mas nós vamos Vamos chamar nossa irmã Você quer deixar alguma passagem Ou vamos chamar nossa convidada Vamos chamar nossa Eu quero só Só dizer Introduza do que nós vamos O que ela vai passar E receba A nossa convidada hoje Mais do que especial Amado Ela vai trazer O testemunho dela Né E ela vai falar sobre Restauração Olha Então você que já está aí conosco Você está precisando De restauração Em alguma área da sua vida No seu casamento No seu financeiro É forte Em qualquer área Na sua saúde Você conhece alguém Meu Deus Esse título Essa mensagem Sobre restauração O Espírito Santo Trouxe alguém Aí você Eita Aquela pessoa Eu estou precisando Mas aquela também está Olha Então compartilha aí Com ele Com ela Olha Agora No pano dos que clamam Deus vai trazer Um vaso Um instrumento Vai estar falando Sobre restauração Gente Nos tempos de hoje Nós precisamos sim Olha Eu estou aqui Eu tive minha vida restaurada Eu tive meu casamento Restaurado Deus fez uma obra Assim De restauração Na minha vida Irmã Da ponta do cabelo A plantinha do pé Você acha que eu fosse Deus Na sua vida Se você não tivesse Com a mãe Nem gente era Eu não estava aqui não Nem gente eu era Nem vive eu estava Então você conhece alguém Que está precisando assim Desse choque assim Desse despertar Desse destravar Desse combustível Para despertar Eita tem jeito Ana Paula Pereira Você conhece alguém Eu preciso demais Do meu casamento Você precisa Então minha filha Você vai ver Pois você vai receber De Deus Nessa tarde Você vai receber De Deus Enquanto a nossa irmã Chega até aqui Tassiane Tassiane está dizendo Que também está passando Por um Então se conecte Viva dessa fonte Não fique conectada Mas creia Guarde na tauba Do seu coração Porque Deus fez Na vida de Adriana Fez na vida dela E fez e muitas Teve o testemunho Do final de semana Da irmã Que veio aqui O testemunho dela É lindo Ela disse Eu fiquei tão amostrada Para a glória de Deus Que ela disse Que seguiu todos os passos Que o pastor falou Como eu fazia E ele saiu de casa E ele dizendo Ela não quer Não quero Depois eu disse A ela que gravasse Para passar o testemunho Ela mora na Suíça E esteve aqui Esse final de semana Conosco Nos visitando Conheceu a casa do pai Almoçamos juntos Então uma bênção Deus faz Para aqueles que convidam A Deus ensinar Como caminhar E como caminhar Na presença Como caminhar Buscando É como eu disse Como é que você quer Que Deus faça Se você não deixa Deus entrar na sua vida Você entrega E você toma de volta Como você entregou Mas queria desistir Não era? Isso Muitas vezes Você não queria tomar de volta Mas queria desistir Muitas vezes Mas perseverou Crendo e bebendo a pão Fraquinha Mas depois quando tomou Tinha dias que eu dizia assim Eu dizia assim Para mim chega Acabou Eu dizia Jesus me dá força Bota cimento nessa coluna Me ensina como é que eu tenho que fazer Cala a boca Não diga nada Faça assim E ele fez Deus coloca pessoas Deus desarruma Para ajudar você Para ajudar você Deus coloca pessoas Na sua vida Talvez você seja Essa mãe Que Deus colocou Para restaurar o filho A esposa Para ajudar A restaurar o marido A patroa Para restaurar Saiu do trabalho Juliana É para você Pode vir meu bem Essa palavra Que será ministrada aqui É para mim E é para você É para o filho É para a filha É para a esposa É para a esposa É para quem trabalha Então É só baixar Não Você levanta o seu Pronto Eita É para cá Eita Glória Quem crer está aqui Ela vai pegar a casa Eu creio na edificação Na restauração Eu creio no poder de Deus Que faz o impossível Para mim E para você Nosso Deus é o Deus Na restauração Porque na hora do louvor Eu não vou mentir ainda No louvor Para mim não apanhar Eu chamo logo Para colocar o louvor Que ela quer Né Então esse Deus Ele é tremendo Minha filha Você quer sua casa Você quer sua casa restaurada Então deixa Deus entrar Deixa Deus fazer Busque, estude Creia Beba dessa fonte Eita Glória Vai ver aqui o microfone dela Olha aí como é linda Olha o sorriso aí Da mulher Da mulher que confiou E confia e crê Que Deus ainda vai terminar O que começou ainda Tá completo? Tá completo? Tá completo? Tá completo? Ô Glória Vou abrir aqui o seu microfone Viu? Seja bem-vinda Nossa irmã Juliana Ela é da nossa É membro da nossa igreja Levita do Senhor Adoradora Pregadora da palavra Estuda E aplica a palavra Na sua casa Na sua vida Por onde passa Então seja bem-vinda Pai do Senhor Irmã Juliana Pai do Senhor 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 Adriana É uma honra Estar aqui com vocês Nesta tarde Vocês estão ouvindo bem? É um privilégio Ele está aqui Falando das grandezas Do Senhor Que só Ele tem o poder De fazer na nossa vida Está abertão ela E o Espírito Santo De Deus Marcou esse dia de hoje Para cada um Eita Glória O Senhor Nesta tarde Está aberto Ele está aqui conosco Ele está No lado de cada uma E eu creio que Vocês que estão aqui Nos ouvindo Nos assistindo Eu creio que Vocês vão ser alcançados Pela palavra do Senhor Vocês já estão sendo alcançados Porque eu estava ali na sala E uma amiga minha Falou comigo que Através de um louvor Que vocês colocaram aqui Deus falou com ela Glória a Deus Ele tem o poder De falar Aonde Ele quer E da maneira que Ele quer Então nessa tarde Quando eu cheguei aqui O Espírito Santo Me deu uma palavra Eu tinha preparado outra Mas Ele me direcionou Eita Glória Lá para o Salmos 40 Ele mandou ler Só esse versículo Do Salmos 40 Esperei com paciência No Senhor Aleluia E Ele se inclinou E Ele se inclinou para mim E ouviu o meu clamor E muitas das vezes Nós não queremos esperar O esperar na nossa vida Muitas das vezes É difícil Porque quando nós estamos Em meio a prova Em meio a circunstância Em meio a aflição A preocupação Em meio ao desespero O esperar na nossa vida Se torna difícil Aleluia E quando a pastora Já não fez um convite A Juliana Você vai testemunhar o que? E eu disse Eu quero falar da grandeza Que Deus fez No meu casamento Porque era algo Impossível para mim Aleluia Eu esperei Durante oito anos Batendo de porta em porta Tentando fazer o que Eu queria fazer Com minhas próprias mãos E eu estava confiando No meu poder Na minha força Mas a partir do momento Que eu entreguei E passei a confiar nele Ele fez Porque ele é um Deus Que restitui Casamentos Restitui pessoas E em uma época Da minha vida Pastora José Neto Que eu estava Com meu esposo Ele era viciado Nas drogas No crack Ele bebia Ele se prostituía Ele jogava Todos os jogos Jogava baralho E eu achava Que pra mim Pra minha casa Não tinha mais jeito Eu Hoje em dia Eu tenho quatro filhinhos Eu tenho um rapaz de 17 Uma mocinha de 15 Uma de 12 E uma de 5 E eu sou casada Há 17 anos Pra glória de Deus Mas eu vi A mão do Senhor Todos os dias No meio do meu casamento E na minha casa Hoje nós estamos de pé Porque a misericórdia Dele nos alcançou E houve momentos Da minha vida Que eu não Tinha esse dom De esperar Como o salmista disse Esperei com paciência No Senhor Eu queria tudo No já Mas não é dessa forma E em meio Ao momento Que nós estamos Esperando Aparecem aquelas lutas As de dor As aflições As preocupações E nós não queremos Esperar Mas nessa tarde Eu quero utilizar Uma palavra Liberada do céu Espere nele Confie nele Porque ele é um Deus Que restitui Pessoas Casamentos Restaurados Vocês estão Olhando Para uma prova Viva Porque eu estou Contando aqui O que eu já passei E eu sei O poder Que o nosso pai Tem de fazer Aleluia Chegou uma época Na minha vida Missionária Adriana Que eu não tinha paciência De esperar E eu queria resolver Com minhas próprias mãos Eu me mudei de casa Fui para outro bairro E lá não deu certo Eu tentava tirar Meu esposo do bairro Eu achava que O problema estava No bairro Onde eu morava No bairro Valorissone E eu me mudei de bairro Com meu esposo E não deu certo E depois A partir do momento Que eu vi Que não deu certo Eu fui morar Num sítio Próximo aqui Perto da minha mãe E lá eu passei Sete meses Também eu vi Que não deu certo Um dia meu esposo Veio para Mossoró E ele se aprofundou De novo Nas drogas E não deu certo E agora eu disse Como é que eu vou fazer Então agora eu mandei Meu esposo Para ir para mais longe Eu vou ter meu esposo Para ir para João Pessoa Ficar lá com a irmã dele Porque eu achando Que morando Mudando de lugar Era um lugar Que estava o problema Ia ser resolvido E meu esposo Ele passou cinco meses Lá em João Pessoa Eu fui com meus dois filhos Nessa época Eu só tinha dois Os mais velhos Que eu tenho hoje E não deu certo Deus não abriu as portas Para ir lá E ele voltou Para cá E a partir do momento Que ele voltou Eu já estava Buscando um pouco Ir para a igreja Eu não era crente ainda Firmada nos pés de Jesus Mas um dia Mas um dia Um dia uma irmã Fez um convite Para mim E disse Juliana vamos Para a casa do Senhor E eu estava Com um início De depressão Sofrendo E meu desespero Eu não acredito Mais que ele pode mudar E ele voltou Retornou para Mossoró E foi ali Dos dias Dos dias que eu passei Noites acordado Dos vícios Do que ele fazia Primeiro Deus fez algo em mim Para depois fazer nele Aleluia Porque muitas das vezes Nós queremos que Deus faça Na vida do nosso esposo Mas primeiro nós temos Que tomar atitude E se permitir Que ele faça da nossa Porque muitas das vezes Eu estou orando O Senhor E o Senhor não faz nada Mas como está Sua posição Diante do Senhor hoje Né Então Vocês Que estão aqui Me ouvindo Tomem uma atitude Que De esperar E confiar no Senhor E a partir do momento Que eu passei A confiar No Senhor Ele fez Aleluia Eu comecei A ir para a igreja E aceitei Jesus E passei Muitos dias difíceis Mas eu estava ali Confiando Sabendo que ele ia Chegar com libertação Eu orava pela libertação No meu esposo E eu passei Dois anos orando ainda Né Quando eu confessei Jesus Dois anos orando E a partir do momento Teve um culto de rua E eu estava lá Quem fez esse culto Foi até a irmã Tamires E meu esposo Nesse dia Ele aceitou Jesus Para a glória de Deus E a partir do momento Que meu esposo Aceitou Jesus Aleluia Ele passou ainda Uns 15 dias Né Ainda bebendo Usando drogas E o Espírito disse assim Não coloque a mão Que eu estou trabalhando Quanto tempo Você esperando Adriana Eu sem conhecer Jesus Eu passei 8 anos na prova Cega espiritualmente Sem Jesus E quando eu aceitei Jesus Com dois anos Eu orando Buscando ao Senhor Permitindo ser curada Dos meus traumas Eu passei dois anos Orando pelo meu esposo E foi aí Que eu vi a salvação Né Sim E a partir do momento Que ele aceitou Deus disse Não coloque a mão Que eu estou trabalhando Ele passou uns 15 dias A bebendo E teve um certo dia Que ele adoeceu Né Ele teve uma doença Né No estômago E ele precisou Deixar de beber De fumar Ele teve uma graça Tite nervosa E foi ali onde o Senhor Foi trabalhando E Deus disse Não coloque a mão Filha Que eu estou trabalhando E muitas das vezes Deus está trabalhando Na nossa vida E nós não vemos Nós achamos Que ele não está fazendo algo Mas deixa eu dizer Mesmo sem você ver Nessa tarde Passe a crer Que ele está fazendo Uma coisa nova Na minha e na tua vida Glória Deixa eu te dizer Nessa tarde Que o seu casamento Não está perdido A tua família Não está destruída Aleluia Passe nessa tarde Tão somente A confiar A esperar O tempo do Senhor A palavra do Senhor Diz que há um tempo Determinado Para todas as coisas Debaixo do céu Aleluia Há tempo de chorar E há tempo de sorrir E creia minha irmã Creia meu irmão Que há tempo para tudo Se você hoje está chorando O choro pode durar uma noite Mas a alegria Ela vem o amanhecer Deixa eu te dizer Nessa tarde Não desacredite da promessa Aleluia Porque o Deus Que começou a boa obra Aleluia Ele é fiel Para concluir Na minha e na tua vida E eu me lembro Que durante esse processo Eu gosto muito Daquela passagem Da mulher do fluxo de sangue Adriana Que ela gastou tudo Quanto ela tinha Ela bateu em várias portas E a situação dela Só ia de mal a pior E quando nós batemos Em portas erradas Quando nós estamos Fora da direção do Senhor Nada dá certo Na nossa vida Mas a partir do momento Que nós buscamos ao Senhor Confiamos neles Acreditamos neles Nós vemos O poder de Deus Agir na nossa vida Aquela mulher Ela passou 12 anos Sofrendo Uma hemorragia de sangue Ela bateu Nas portas De vários médicos E a situação dela Só ia de mal a pior Mas um dia Ela ouviu Falar de Jesus E ali ela colocou A fé dela em ação Adriana Diz Eu vou lá Se eu apenas tocar Em suas vestes Na orla Eu serei curada A fé Ela gera Assim uma expectativa Em nós Porque mesmo Nós vemos Nós acreditamos E confiamos Que Deus Tem o poder Em fazer Mesmo assim Era minha vida Eu não via Que Deus Estava trabalhando Mas Ele estava Trabalhando em silêncio Quando eu via Testemunho Eu dizia Senhor Você fez na vida Da irmã E eu creio Que o Senhor Irá fazer na minha E hoje Eu estou aqui Para dizer Que eu e minha casa Serviremos ao Senhor Aleluia E muitas das vezes É necessário Nós passar Os processos Para chegar Ao propósito Que Deus quer Entenda Que essa dor Que você está passando No meu Do teu lar No seu casamento Com seu esposo Com seu filho Com alguém Da tua parentela Não é para a morte É para que o nome Do Senhor Venha a ser glorificado E gerar testemunho Dói minha irmã Para quando Aleluia Para eu gerar Esse testemunho Para que hoje Eu estivesse aqui Foi muitas noites De sono perdida Muitas noites De lágrima Mas deixa eu te dizer Aleluia Não desacredite Confie Espere Como o salmista Diz aqui Esperei com paciência No Senhor E ele se inclinou E ouviu O meu clamor Aleluia Creia que nessa tarde Ele está ouvindo O teu clamor Creia nessa tarde Que ele está ouvindo O teu choro Creia nessa tarde Que ele está fazendo Creia nessa tarde Que ele está ouvindo A tua oração Aleluia Louvado seja Em nome de Jesus Não desista Persista Na promessa Que o Senhor Falou Confie que ele É um Deus Fiel e soberano Para fazer Muito mais Além daquilo Que nós pedimos Ou pensamos Aleluia E quando Eu olhava assim Para meu esposo Ou ter a própria Família dele Adriana Nós ficávamos Desacreditadas Que Deus Poderia Restaurar Uma pessoa Daquela Porque eu Acreditava E eu queria Internar em clínicas Mas não era A clínica Que Jesus Queria que eu Fizesse Era buscar Ele Então nessa tarde Busque ao Senhor Se entregue A Ele Que Ele vai Fazer Na tua vida Do jeito Que Ele fez Coloque a tua fé Em ação Nessa tarde Creia Nada está perdido Nada está Acabado Se permita Nessa tarde Ser curada Por Ele Se permita Nessa tarde Toca nele Porque quando Nós tocamos Nele Aleluia Sai poder Sai virtude Sai graça Sai autoridade Do céu Aleluia E creia Acredite Não duvide Que o Deus Que começou A boa obra Na minha E na tua vida Ele é fiel Para concluir Para terminar Aleluia Louvado seja O nome de Jesus Nessa tarde Coloque a tua fé Em ação Aleluia Confie no Senhor De todo o seu coração Não duvide Não duvide Da promessa Louvado seja O nome de Jesus Persista Persista Em oração E creia Eu sei que Deus deixou Os médicos Aqui na terra As clínicas Sim Mas tem coisas Só Ele pode fazer Tem coisas Que só Ele pode fazer Na mim Na tua vida Tem coisas Que só Ele tem O poder De fazer Na minha Na tua casa Mas nós temos Que se permitir Aceitar o processo Que muitas das vezes Nós dizemos assim Ai Senhor Por que o Senhor Está fazendo isso? Senhor Eu não vejo O Senhor trabalhando Minha irmã Não precisa Você vê Você só acredite Porque a partir do momento Que nós acreditamos Nele Ele diz assim Olha minha filha Está ali acreditando E eu creio Minha irmã Nessa tarde Se você está acreditando Confiando Ele está fazendo Oh glória Creia nessa tarde Que Ele está fazendo Uma coisa nova Creia nessa tarde Que você não vai ficar Desamparada por Ele Creia nessa tarde Que o teu pai Ajudador Protetor Ele está fazendo E em meio A dor é difícil Nós vê A mão do nosso Deus Mas deixa eu te dizer Nessa tarde Acalma o teu coração Aleluia Aquieta a tua alma Oh glória a Deus Dorme tranquila Minha filha Dorme tranquilo Meu filho Aleluia Porque do homem Quem cuida ele Aleluia Minha filha Dorme tranquila Porque Ele está cuidando Do que Ele te prometeu Apenas descanse Entregue a Ele Que Ele vai fazer Tire a mão Não faça com suas Próprias mãos Deixe Ele fazer Com a vontade Dele Porque a vontade Dele é boa Perfeita E agradável Aleluia Eu costumo dizer Eu costumo dizer Que o que oração Não fizer É porque foi pouca Porque irmãos Quando nós oramos O céu se abre Aleluia Eu em meio Ao processo Eu entendi Paixão A gente Que dentro do quarto Tem o céu aberto Quando a palavra Do Senhor Diz assim Entra no quarto Fecha a porta E ora Ao pai Que está em secreto Que o pai Que está em secreto Recompensará Acredite minha irmã Que dentro do teu quarto Aí onde você está orando Aonde você está chorando Aonde você está colocando A tua dor Diante Do altar do Senhor Ele está ouvindo Quando a palavra Dele diz assim Clama a mim Responder-te Aleluia Anunciar-te aí Coisas grandes Ocultas Que tu não sabe Minha irmã Clame Clame Porque ele está fazendo Nessa tarde Aleluia Uma coisa nova E para que nós Vim a receber O novo de Deus Nós temos que deixar As coisas velhas Para trás Se desprenda Do velho Nesta noite E agarra No novo de Deus Que ele tem Para mim Para tua vida Aleluia Porque muitas das vezes Nós queremos O novo de Deus E nós ficamos Pensamos Segurando as coisas velhas Mas hoje Deixa o velho Para trás E se permita Viver o novo de Deus Porque ele é fiel Para fazer Na minha casa Na sua casa E no meio Dos tempos Fique com essa palavra Em nome de Jesus Juliana No próprio instante Que você Recebeu Essa É uma vitória Quando ele declarou Jesus De imediato No momento mesmo Você sentiu A alegria Ah Eu fiquei desacreditada No momento Eu chorei Eu chorei Fiquei desacreditada Meu Deus do céu E ele começou Daí então Caminhar com você Isso Ele passou a caminhar Comigo Mas tipo assim Eu tive que respeitar O tempo Da libertação dele Porque muitas das vezes Tipo Aceita Jesus hoje Mas não é hoje Que ele vai deixar o cigarro Eu tive que esperar Eu tive que esperar Ainda 15 dias Você continuou fazendo Aquilo que Deus Mandava fazer Esperei com paciência Foi muita paciência A obediência A obediência Chegou algum momento De você querer desistir? Muitas das vezes Eu disse assim Hoje eu vou embora Eu vou pegar esse menino daqui E vou pra casa Da minha mãe Porque eu não acredito mais No que Deus Pode fazer Na minha vida Muitos dias Da minha vida Eu ficava assim Desacreditada Eu dormia E acordava Vendo a mesma situação E Vivi muitos dias Difíceis Mas hoje Eu durmo E acordo com alegria No meu coração Aleluia Porque eu vejo O meu esposo Um homem Transformado por Deus E já faz 5 pra 6 anos Que ele é liberto Pra glória do Senhor Glória a Deus E ele não Precisou Tomar nem remédio Pra deixar de fumar Nenhum pra deixar de beber E nenhum Pra sair dos vícios Foi o próprio Espírito Santo Que convenceu ele O remédio principal Foi a fonte Foi De Jesus Não tem como você Ser transformado A gente tava aqui No início comentando Juliana Não tem como Ser transformado Se você não bebe Da fonte Se você não come Do pão Se você não Tira um tempinho Pra gente Como Deus vai chegar Na sua vida Né? Deus Deus precisa que você Dê liberdade Como você deu Deu na sua vida Deu na minha vida Deu na Adriana Então a todos Que estão acompanhando O que é que você Deixaria Pra essas mulheres Que hoje Tá assim Já assim Ter um relacionamento Vou casar mais O povo Se não der certo Deixa Eu tava lá em casa Pensando assim Pastor Hoje em dia As mulheres se casam E passam por uma prova Ah eu não aguento mais Vou me divorciar Eu vou deixar Oh meu Deus Não foi de Deus Não foi de Deus Não Não dá certo não Vou deixar logo Não minha irmã Não é assim Não é desse jeito Não quer passar pelo processo Quando a palavra Conhecereis a verdade A verdade é a verdade E você libertará Ela que liberta Não precisa Deu e Da senhora Ei Pra nossos esposos Que não são crentes Vou dar um exemplo Você que seu esposo Vamos aqui Conhecer aqui Não É a palavra que vai libertar Deixa ele conhecer Deixa ele ter o acesso A ela Porque se nós Fizer com as nossas próprias mãos Uma hora Pastor José Neto Não vai dar certo É verdade Mas quando nós deixamos Na mão do senhor Dá certo Porque ele passa A ver que nós estamos Confiando no poder dele Agora quando eu colocava A minha mão Pastor José Neto Muitas das vezes Assim Então trabalha aí Do seu jeito Porque eu estou saindo De cena agora Porque muitas das vezes Eu dizia assim Eu vou embora Eu não aguento mais Eu vou deixar ele Eu vou me separar Não aguento mais Jesus Aí Adriana Aí Deus disse Pronto Então se você vai fazer isso Eu saio de cena Faça você Ele dá o livre e o arbítrio Para nós querer Fazer o que nós quer Então filho Você tem o livre e o arbítrio E pastor José Neto Quando eu caí em si Que eu vi que meu casamento Estava destruído Que eu cheguei até Sair de casa Me separar Nesse meio desse processo Todo desses oito anos Nesse processo Você já tinha aceitado Jesus? De separação? Já Eu tinha aceitado Eu fui na casa da minha mãe Minha filha Mãe eu não aguento mais E quando eu aceitei Jesus Ele não era crente E quando ele foi crente Eu saí da presença do Senhor Misericórdia Foi Conta aí minha filha E foi outro processo Pastora Que quando ele aceitou Meu rapazinho disse assim Mãinha Porque eu estava separada dele Pai hoje aceitou Jesus Eu não quero nem saber Porque ele aceitou Jesus Vamos voltar pra ele Eu não vou voltar Que mentalidade Aí ele disse Mas mãe Ele chorou tanto Mãinha volta pra casa Ele disse assim Não vou voltar não E vocês estavam separados A mãe aceitou Jesus E Adila eu passei esse processo Né E quando eu voltei pra Jesus Aí ele Não me queria mais Pra chorar Eita Deus Meu Deus É um processo grande Todo mundo Pode ter alguém Nesse momento Eu não sei se tu E ele Ele disse assim Eu não quero mais você Aí eu disse assim Mas eu vou ficar aqui Nessa casa Com os seus filhos Ele disse assim Você pode ficar aqui Mas eu não lhe quero não Ele disse Tá certo Aí foi onde eu passei Pra chorar Que Deus falava comigo Que queria me usar Através do louvor Aí foi onde eu comecei A fazer o chamado do Senhor Através do louvor Que Deus disse assim Filha Através do seu louvor Correntes vão ser quebradas Dentro da tua casa Eita Deus Aleluia E eu ia pra o circo de orações Eu ia pra igreja E quando eu saia Ele disse assim Tu vai Mas quando tu chegar Eu não tô aqui Aí eu deixava o menino com ele Que era uma desculpa Eu venho pra igreja E nós passamos ainda Dois meses separados Dentro da tua casa Mas Deus não permitia Que ele fosse embora Jesus botou longe Pra segurar E assim Filha pode ir Com certeza Que daqui ele não sai Você já ia com o coração apertadinho Eu ia pra igreja Pra pastora Com o coração apertado Chegava lá toda moída Chorando E eu passei a crer E a confiar Que Deus ia fazer E eu fiquei Tipo assim Com o início de depressão Tudo que eu já passei Durante esses oito anos Com o marido Na prostituição Namorando Com droga E pra mim Perdoar ele Dos relacionamentos Que ele teve Fora de mim Foi mais difícil ainda Mas eu me permiti Eu disse assim A partir do momento Ser transformada por ele Glória a Deus Eu me permiti Ser curada nessa área Foi fácil? Não Mas hoje Eu vi Peito aberto Que eu estou aqui Com o meu coração aberto Eu perdoei o meu esposo E hoje Nós somos casados Faz 17 anos E hoje Eu posso dizer assim Hoje eu confio nele Eu acredito No que Deus fez Aí eu Pastor José Neto Não era muito sábio Nessa época Às vezes ele fazia Ligação pra algum conto Eu queria saber Pra quem meu esposo Estava ligando Como é que tu vai acreditar Se teu esposo mudou Se tu coloca a mão Eu ligava pra ti Pra puxar as faturas Pra saber O que ele estava falando Se era com a mão Se era com alguém E Deus dizia Filha Deixa eu trabalhar É eu que vou fazer Deixa eu trabalhar Na sua vida Através da vida dele Através da vida dele Mas pra que eu Alcançasse tudo isso Primeiro Quem teve que ser curada Foi eu Deus só faz uma coisa Na nossa vida Quando nós se permitimos Quando nós se permitimos A ser curada por ele E quando nós se permitimos A ser curada por ele Dói Né? Dói Quando nós temos assim Senhor hoje eu estou aqui Eu me permito A ser curada Pelas traições Pelas aflições Pelo que eu já passei Na minha vida Né? De droga De prostituição De algo Que vocês já passaram Quando nós se permitimos Alisar um peso Das nossas costas Um fardo pesado Né? E quando eu passei A se permitir A ser curada Por o Senhor Ele fez Ele fez E hoje Nós estamos Com o casamento Restaurado Pra glória de Deus Temos quatro filhos E estamos Na presença De Jesus Irmã Você disse Que se afastou Né? Quando ele aceitou Você estava afastada Mas você passou Quanto tempo? Eu passei Só um mês E pouco Adriana Ainda bem Pou prejuízo Ainda bem Foi só um mês Pou prejuízo Mas ainda bem Que a palavra Deus disse Que tudo coopera Para aqueles Que estão Se afastou Mas Deus puxou Logo E você Aceitou O chamado De Jesus Porque quando Eu afastei Que eu saí Dos caminhos Do Senhor Eu vim Moída Porque eu disse Meu Deus Meu casamento Está destruído Eu tenho Nessa época Eu já tinha Três filhos Já tinha Outra De 12 Eu tenho Três filhos E meu casamento Está de alto Abaixo E o Espírito Santo Fale comigo Filha Só depende De você A primeira vez Você não soube Controlar As situações Mas eu estou Estou te dando Uma oportunidade Para você Consertar O erro Que você Cometeu De ter saído Da minha presença De não ter Acreditado Na promessa De não estar Acreditando No chamado Que eu tenho Para vocês Acredite E quando A vida dela Causa Só ele Com certeza Algo está Algo está acontecendo É o momento Que vem O inimigo E traça E você Quer desistir E a primeira Coisa Que a gente Faz É que Eu já passei Por isso Você quer Idolatrar O seu amor É Mas quando A gente Coloca Em primeiro lugar O Deus Da sua vida Das nossas vidas Em seguida Ele entra Com providência Com a palavra Do Senhor Buscar primeiramente O reino de Deus E as demais coisas Serão acrescentadas Foi isso Que eu fiz Primeiro Eu entendi Que meu ministério É minha família Né Meu ministério É bíblico Né É bíblico Né Mas A obra do Senhor Também nos precisa Tipo Através Em outras pessoas Precisa Ouvir Esse testemunho Que Deus faz E muitas das vezes Nós se acovardamos Falar o que Deus faz Ou o que Deus mandou Né Mas através Da nossa vida Né Eu creio Eu creio Que vidas nessa tarde Estão sendo alcançadas Pelo poder De Jesus Então não desacredite Que eu digo pra você Minha irmã Não desacredite Confie Lute pela sua família Lute pela sua família Pelo seu casamento Pelo seu filho Pela sua filha Minha irmã Acredite Que ele tem o poder De restaurar Restituir Ele restituiu O meu casamento Como assim? Restituiu a minha vida Do meu esposo Amém Que é uma restituição Entre nós No momento Que eu fiz isso Eu não sei se você fez No momento Que a gente tá assim Nessa crise Teve algum momento Que você achou Que não era O homem de Deus Que tinha colocado Na sua vida Se foi Deus Que colocou ele Na sua vida Porque tem casos Também Tem casamento Que foi feito Também na nossa vontade Não foi a vontade Não foi a vontade Do Senhor Mas que Deus Também restaura Deus faz Isso Vem logo o espírito Da dúvida Esse não é pra mim Eu dizia assim Senhor Se for pra mim Me dá sinal Me dá estrutura Porque é uma vida Meio atribulada Você sair da sua casa Como você voltou Pra sua mãe E que nesse momento Todinho Eu não envolvi A minha família Que às vezes É o mal Do casamento Né Adriana Quando entra Nessa parte Na crise A gente é onde Entra a sabedoria Da mulher E na minha vida Deus me mostrou Essa sabedoria Já que eu Eu disse que foi Deus Que eu não Não era crente Não tinha E no momento Que você largou Você envolveu A sua família No momento de crise De droga Você envolvia Fazia com que A sua família Ficava com raiva dele Pastora É Minha família Só vai saber Que meu esposo Usava droga Que era viciado Depois que ele foi crente Olha aí Eu não dizia Pra meus irmãos E ele fazia Só pra ir longe Né Isso Eu não dizia Não envolvia A partir do momento Que eu vivi Minha mãe Foi no momento Que eu fui Eu fui embora Um ponto chave Muito bom Que eu disse assim Mãe eu vou passar Um tempo aí Na casa da senhora Porque eu e meu esposo Brigamos por isso Mas o que foi Eu disse Não mulher Ela é estressada Em nenhum momento Você contou Você contou a situação Não Eu não contava Eu não contava que Ele Pronto Ele trabalhava Pastora E ele gastava o dinheiro Do salário dele Todo dia com droga Minha família não sabia Eu não dizia a ninguém Minha mãe não sabia Meu pai não sabia Minhas irmãs não sabiam Aí a partir do momento Que ele aceitou Jesus Aí minha irmã Dizia assim Juliana Eu já sabia Mas você não me contava Não tinha pra que eu contar Porque gerava uma desavença Entre os familiares Exatamente É muita Essa dica que eu quero dar Que as vezes A gente tem que pedir Conversar Como você falou Como já foi dito aqui Buscar Deus Mesmo a gente Não estando no caminho Como a gente não começou Eu também não comecei Eu não era creta Mas já tinha Dentro de nós Algo que a gente precisava Contar com alguém Contava com Deus O meu Deus da época Era católico E eu entregava E era só pra mim Teve um momento De vida da Dianza Também foi assim Adriana Que você ficou só pra você Situações Minha mãe nunca soube Minha mãe nunca soube Então Então Juliana Então Deus já tinha dado Essa sabedoria Automaticamente Nas nossas É Agora sim A família dele Que convivia com ele A mãe dele O pai dele O irmão dele A irmã dele Sabia Porque tipo assim Nós morávamos em tempo lá Não envolvia eles Não envolvia famílias Entendeu Eu deixava Na mão do senhor Pastor Porque tipo assim A partir do momento Que nós envolvemos pessoas Que nem eu falei No início Que nem eu falei Que eu mudei de cidade Fui pra outro canto Eu queria fazer com as próprias mãos Né Eu tava fazendo do meu jeito Você queria sair Que achando que era o lugar Era E hoje pastor Eu moro no mesmo canto Na mesma cagla Na mesma rua Eita glória E é uma bênção de Deus E é uma bênção de Deus Mas sabe por que Deus faz isso? É pra Deus provar Que Deus É quem faz É Deus restaura Pra provar Que através da sua vida Tem um Deus Todo poderoso Que faz Que muitos não querem Né Eu creio que a gente Tá falando pra pessoas Que tem Deus na vida Pessoas que tem Essa vontade De restaurar Mas não fique só na vontade Não, faça Fique na busca Beba dessa fonte E creia Buscando Sem envolver O familiar Buscando a sabedoria Entrando no quarto Clamando Pedindo força Que só quem é o que dá Né É E Tipo assim Nós achamos que Que nem eu falei Né Nós mudamos de casa De país De cidade De rua Porque o problema Não acompanha a gente Né pastora Mas Você tá só Mudando de lugar O problema Levando pra outro Pra outro Né Eu fui pra tão longe Ele foi pra tão longe E Deus tava aqui E tava lá Deus tava aqui E tava lá Só que Deus queria fazer Aqui em Mossoró Mas se Deus quisesse levar Como qualquer um Ele leva Leva Vai mudar pra escrever Uma nova história Pra escrever uma nova história Que acontece Muitas mulheres Muitos casais Acontece Só que Tipo assim Deus queria fazer em mim Através da minha vida E na dele No mesmo lugar E na mesma rua Agora tem situações Que Deus pode mudar Alguém de cidade Né Ir pra outro lugar Sim, pode E Deus fez eu passar Por tudo isso Eu me mudar de casa De cidade Pra eu entender Pra eu entender Que não era do meu jeito Era do jeito Eu permanecer em Cristo Porque se eu não permaneço em Cristo Como era que eu estava hoje Né Mas Eu voltei pro mesmo canto Pra mesma casa Pra mesma rua E hoje eu permaneço em Cristo Glória a Deus E glória a Deus por isso Então pastora Então pastora Nesse momento De Adriana E tem mais uma Mais um testemunho Pra você ser fortalecida Pra você não desistir Do que Deus te deu Né E eu creio que Nessa tarde Nesse momento Muitas pessoas Que queriam desistir É porque não quer Assim Você não quer passar Pelo processo Ninguém quer Ninguém Mas é necessário Mas é necessário A gente Passar pelo processo Pra que o nome do Senhor Vê a ser glorificado É verdade Deus não precisa de mim Não precisa de Adriana Não precisa de Juliana Mas ele quer nos usar Como? Enquanto ele não voltar O nome dele vai ser glorificado Através do poder dele Através do que ele fez Na vida de Juliana O que fez na minha vida E o que fez na vida de Adriana Como fez muito aí E vai fazer na sua Tem alguém aqui Que tá passando por situação A sua irmã já pediu Alguém que tá passando por situação No seu casamento Às vezes com filho Então Diga assim Eu vou me interagir Diga eu E que nesse momento Nós juntas Vamos clamar Vamos aproveitar Essa mulher que passou Por experiência Que eu não passei Que a Adriana não passou Que talvez Você não passou Mas você que passou Não com o esposo Mas com o filho Hoje é uma tarde De restauração Aleluia E hoje é uma tarde Que você clame Deixa Deus entrar Clame Que o seu clamor É ouvido Beber dessa fonte Comer desse pão Não tem Como ficar do mesmo jeito Mas pra que algo aconteça Deus tem que entrar Deus tem que entrar Deus tem que entrar Deus tem que deixar Você tem que deixar Deus entrar e fazer Aleluia Né? Então vamos clamar Vamos buscar Era ela separada Do esposo Dentro da mesma casa Mas ela corria Para o sítio de oração Corria Para os pés do Senhor Deixa eu contar Uma coisa que vem agora Talvez você Que já fez isso também Sabe o que eu fazia No momento? Eu não era crente Eu trabalhava no estúdio Era direto Aí teve um tempo Da minha vida Que Deus já estava Me preparando A buscar ele Aí eu saio Eu dizia assim Olha Eu vou Eu preciso desse tempo Não estava Mas pra onde era Que eu ia? Bem pertinho Pra catedral Mas ali eu não era Eu chegava ali Eu chorava Eu tenho certeza Que Deus recebeu Me preparou Porque teve um dia Que eu cheguei Fiquei tão angustiada Quando eu cheguei Que a igreja estava fechada Ali eu não olhava O que estava ali Eu olhava Eu queria estar ali Num lugar Que ninguém Pudesse conversar E falar E chorar Que ninguém visse Mas que alguém Estava vindo Eu creio Que Deus estava Comigo Porque Deus está Em todo lugar Então eu procurava E todo dia Dava 11 horas Eu saia Subia E quando chegou Nesse dia A porta da igreja Estava fechada Eu chorei Eu disse E agora? E agora? Meu Deus Pra onde é que eu vou? Aí fui subindo Então eu ia pra lá Quando eu fui subindo Encontrei A igreja Nazarene A igreja de Cristo Ele fechou a porta Pra ver que também Tinha outro lugar Que eu podia ir Aí depois Agora Deus vai na lembrança O que ele queria mostrar Aí eu cheguei lá O povo cantando Mulher lá chorando Eu disse E até aqui Eu disse Ixi meu Deus É aqui Com esses crentes Eu não gostava De crentes Ai meu Deus Ela disse Todo dia Ela dizia Todo dia Todo dia Estava aberto Todo dia Nesse horário Eu disse A mim Era Gideão Na época Que tomava crentes Eu disse A mim Por que? Você não é crente não Eu disse Eu sou Aí você é crente Eu disse Não Eu sou crente Porque eu tenho um Deus Eu creio em Deus Pronto Tá bom Eu disse Não, mas se preocupe Não, pode vir Aí eu ia pra catedral A catedral fechada Aí sabe uma coisa Eu vou subir E foi Depois eu comecei a andar Com a pastora Massa E aí chegou o dia Que Deus me pegou Né? E eu já entendo Que a porta fechada Era pra que eu encontrasse Verdadeiramente A verdadeira porta Que é a presença de Deus Aleluia Glória a Deus Né? Então O nosso Deus Ele é único O nosso Deus É um só Né? Não é placa de igreja Mas é o Deus Que é meu É só um Deus Não tem outro Deus Né? Então Quando a gente entrega As nossas vidas Pra papai Ele cuida E quando a gente Busca a sabedoria Não envolver A nossa força Você já pensou Se ele tivesse envolvido Fica aquele clima chato Né? Tenho ressentimento Até hoje A Adriana ainda tem Mas conseguiu tirar Né? O ressentimento Isso Graças a Deus Deus te amo Envolveu a mãe Não era Adriana? Não Mamãe assim Só Mas sua sogra Né? Assim É Minha sogra participava Mas mamãe Eu respondia É tanto que mamãe Que é muito bem É meu marido Mamãe sonha Mas Mamãe não queria nem ver Olha Samara Jales Está dizendo Eu estou passando Pastora Então se você está passando Se pegue Com quem Vai fazer Se pegue Com quem está lá Onde você está Nesse momento E ele está Se não estão juntos Ele vai estar lá também Então se você entregar Nós estamos aqui diante Da palavra viva Da água Da fonte verdadeira Que é a palavra de Deus Um Deus que está aqui Está aí onde você está Está onde ele está Então Quando você entrega Creia Não queira de volta Só peça Esperei com paciência Eu dizia Ela é os meus olhos Para o mundo E o meu socorro Vem do alto O meu socorro Vem do Senhor E o seu Adriana? De lá Era o que você clamava Qual a passagem Que você se apegava Ela esperei com paciência Eu dizia O meu socorro Vem do alto O meu era o Salmo 91 Que foi o primeiro Salmo Que eu Primeira vez que eu tive Contato com a Bíblia Foi o Salmo 91 Nenhum mal Que sucederá Glória Nenhum mal Chegará a tua pena Então quando nós Estamos na presença Quando a gente Pede a proteção Não tem Deus dá livramento Vamos pastora Vamos recomeçar já já Eita 15 para as 4 Então nesse momento Vamos fazer o clamor Vamos aproveitar E de seguida Você vai adorar Mas você sabe Colocar o louvor aqui Ela canta Ela canta no play A voz dela Vamos Deus está dando Você canta no play E nós aqui Com essa voz Maravilhosa Não vai chorar E nós nada É Minha filha Eu vou cantar no glória Quando você começou A tomar Jesus Tinha só o microfone Só no playbook Você não cantava Dentro de casa Aí quando você louvava Tocava ele Não tocava? Ele mandava você calar? Não Não Então nós vamos no playbook Ela vai cantar Como ela cantava Para Jesus tocar ele Para trazê-lo de volta Ele ficava ali Porque ela vai ficar Do jeito que ela era Eita glória Então a todos vocês Que estão aí Samara Você pode crer A receita está dada A receita é essa fonte Essa fonte Essa fonte Que ela não falha Essa fonte Ela que cumpre É tão somente Crer E esperar com paciência Esperar que vem do alto E nenhum mal Te sucederá Eita glória Então Você está revestida Do poder Da graça Sobre a mão Do Senhor Jesus Cristo Então nesse momento Nós vamos Clamar Clamar a todos Que fizeram aí o pedido Glória a Deus Pode ter certeza Que lá Jesus está lá no trono Ouvido atento E ele não está agindo agora não Ele já agiu Desde o momento Que nós começamos a clamar Glória a Deus Desde o momento Que nós começamos a proclamar A palavra dele Glória a Deus Então vamos ouvir E vamos clamar junto Com a nossa Irmã Juliana Com a nossa missionária Adriana E conosco Irmã Juliana Glória a Deus Vamos O clamor Para todas as situações Amém Amém Aleluia Que nessa tarde O Senhor também está restituindo O casamento Eu creio Pessoas Eu creio Há uma restituição Há uma restauração Sobre a nossa vida Sobre a nossa família Sobre os nossos Aleluia Pai Pai nessa tarde Nós estamos aqui Senhor Clamando ao Senhor É Pais Pai a tua palavra diz Eleva os meus olhos Para o mundo É de lá que vem O nosso socorro Deus Nessa tarde Eu estou aqui Clamando por cada vida Que pedi oração Deus o Senhor sabe Cada pedido Que foi colocado Cada palavra Que foi citada Então meu Pai Nessa tarde Senhor faz na vida Do teu povo Senhor Senhor Nessa tarde Nós estamos aqui Porque confiamos O teu poder Na tua glória Na tua graça Espírito Santo Da verdade Eu clamo Nessa tarde Pelas vidas Pelos casamentos Senhor Senhor Que haja restituição Que haja restauração Senhor Eu clamo Nessa tarde Senhor Para que o Senhor Vinha libertar Senhor Aquele homem Aquela mulher Que estão com os pensamentos Presos a cativo Vem libertando Nessa tarde Senhor A tua filha O teu filho Senhor Nessa tarde Faz a tua filha É entender Que há um tempo Determinado Para todas as coisas Debaixo do céu E que nós Vinha entender Meu Pai O teu tempo Espírito Santo Da verdade Eu te apresento Cada vida Que está aqui Conosco Aquelas que ainda Vão assistir Esse programa Que cada vida Seja alcançada Pelo teu Santo Espírito Que cada vida Seja abraçada Pelo Senhor Nessa tarde Visita a tua filha Meu Pai Que precisa De um abraço Espírito Santo Da verdade Dê um abraço Na tua filha Que está aqui Nos assistindo Que está nos ouvindo Dizendo Senhor Aleluia Eu estou aqui Fraquinha Mesmo sem força Mas eu acredito Na promessa E passa a crer E a confiar Que ele está fazendo Uma coisa nova Nessa tarde De hoje Nesse dia De hoje Restitui Meu Pai Os lares Dos casamentos Faz Meu Pai Conforme a tua Vontade Senhor Que nós Vinha confiar Aleluia No teu poder Senhor Que nós Vinha entender A tua vontade Senhor Restaura Senhor Chega Senhor Aleluia Restaura Senhor Nessa tarde As tuas filhas As tuas filhas Os teus filhos Visita Meu Pai De forma Sobrenatural Cada um Cada um Senhor Nesta tarde Senhor Como a palavra Que a irmã Adriana Falou Que mil Cairão Ao teu lado E dez mil A tua direita Mas tu Nem a tua casa Será atingido É nessa palavra Que nós Confiamos É nessa palavra Que nós Acreditamos Que nem o mal Vai suceder Nem praga Alguma Vai chegar A nossa tenda Porque o Senhor Já deu ordem Nessa tarde Aos seus anjos A nosso respeito Eu creio Senhor Que uma ordem Dada do céu Nesta tarde Para o teu povo Para as tuas filhas Para cada um Que está aqui Senhor A ordem Senhor Aleluia O Senhor Tenha o controle Na palma Das tuas mãos Meu Pai Oh Senhor Ouve a oração Da tua filha Ouve a oração Do teu filho Ouve Jesus Amado Oh Espírito Santo Da verdade Aleluia Jesus Nós clamamos Porque sabemos Que o poder Aleluia A autoridade Está sobre ti Meu Pai Liberta Senhor Aquele homem Que está preso Aos vícios Liberta Senhor Aleluia Vai libertando Do alcoolismo Senhor Da prostituição Senhor Do cigarro Da maconha Da cocaína Liberta Senhor Nesta tarde E que as tuas filhas Essas mulheres Que estão aqui Nos alcançando Nos ouvindo A través desse programa Que elas possam ver Senhor A tua mão poderosa O teu braço Forte E que elas possam testemunhar O que o Senhor Irá fazer Porque o Senhor É um Deus Que faz Que repaz Todas as coisas Em nome de Jesus Meu Pai Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Quem já recebeu Eu creio Quem não recebeu Receba Aleluia Que presença maravilhosa Aleluia Que presença Aleluia E a partir do momento Que eu estava no meio Do processo Eu cantava esse hino Se tentaram Mataram os teus sonhos Sufocando O teu coração Se lançaram Você Numa cova E ferido Perdeu a visão Grande é o teu nome Se tentaram Mataram os teus sonhos Sufocando O teu coração Se lançaram Você Numa cova E ferido Perdeu a visão Aleluia Não desista Não pare De crer Os sonhos De Deus Jamais Vão morrer Não desista Não pare De lutar Não pare De adorar Levanta Teus olhos De ver Deus está Restaurando Os teus sonhos Aleluia E a tua visão Recebe a cura Glória Recebe a cura Aleluia A cura A cura Senhor Recebe a unção Eita glória Levantado seja o teu nome Umção de ousadia Umção de conquista Unção de multiplicação Declare nesta tarde Eu recebo a cura Aleluia Aleluia Eu recebo a unção Aleluia Glória a ele De ousadia Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Que nesta tarde você possa receber a cura Que nesta tarde você possa receber a unção Que nesta tarde você possa receber o renovo do Senhor Que nesta tarde você receba a libertação do Senhor Recebe a cura Recebe a unção Faz assim meu Deus Vai onde não poder Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação É multiplicação receba aí É cura receba aí Aleluia Você não vai morrer Foi dito nesta tarde Glória a Deus Você não vai morrer Eu creio Você vai declarar Que o nosso Deus restaurou Que o nosso Deus curou Que o nosso Deus libertou Aleluia Eu creio Então receba e creia Porque quem tem Jesus Aleluia Tem tudo Aleluia Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Que presença Que presença Que presença Eu creio Te usando Você continua sendo É instrumento Então é o momento Se você recebeu Você creia Se Deus começou Ele vai concluir Em nome de Jesus Não desista dos seus sonhos Não desista do seu esposo Não desista do seu filho Não aceite a derrota Sim, meu Deus Você pode estar perseguido Você pode estar chorando Você pode estar triste Mas Deus chegou com providência Aleluia Deus chegou com restauração Aleluia E aonde Deus chega Tem resposta Aleluia Aonde Deus chega Tem cura Então receba nessa tarde Glória a Deus Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Lenta Glória a Deus Glória a Deus Né Então olha Você que entregou Você pode ter certeza Você pode dizer Eu não vi nada Mas às vezes Num momento Exato Nesse momento Como já foi dito No mundo espiritual Você pode não estar vendo Mas Deus está operando Você crê que Deus Está lá na sua casa? Eu creio Você crê que Deus Está na sua casa? Eu creio Eu creio que Deus Está onde você pediu Porque não tem Nenhum clamor Não tem nada Que você não peça Ao Senhor Que ele não faça Glória a Deus Ele pode não fazer No momento Que você está pedindo Mas ele está preparando Para na hora exata Você receber Glória a Deus Você já pensou Se você tivesse voltado Se ele tivesse aceito Você quando você Não estava na presença Se ele não tivesse dado Um choque É preciso às vezes Um choque Para você voltar Para os caminhos Então nesse momento Nesse restinho do tempo Tem alguém para Jesus? Glória a Deus Então nós vamos botar O nosso louvor E se você quer fazer Uma nova aliança Se você quer voltar Para Jesus Pastora Pergunte Se tem Agora minha filha É isso que eu ia fazer Tem alguém para Jesus Eu de novo Você quer Jesus? Eu quero todo dia O povo tem raiva Quando eu digo Minha filha No mundo que a gente Está vivendo As coisas que estão acontecendo Se a gente não querer Jesus Todo dia Como é que a gente vivia? Eu quero ele Todo dia Todo dia Enquanto ele não voltar Eu quero ele todo dia Eu não vivo mais Mas o meu Deus Vive em mim Então vamos adorar Tem alguém para Jesus aí? Declare Nós vamos estar orando Nós vamos estar orando Por você Olha aí Deixa ele entrar Cadê a Adriana? Lindo, maravilhoso Deixa Deus entrar Chega Adriana Cadê o nosso louvor? É necessário A Adriana está craque Olha aí Então enquanto esse louvor vem De que você quer Jesus? Eu também Uma roda da Maria Todo Jesus Jesus Tu és Você está aqui do outro lado Tem uma roda Sem o nome Só desmai Está recomendada Uma vez Para quem está O Deus E o amor É necessário Olha aí Pela minha família Eu faço a cura aqui Eu também quero Passa pela minha casa Faz da minha casa Santa Maria Porque quando você entrega Eu sou do dirigente Eu quero a ponte Eu quero a ponte Chega de cantar Eu quero a ponte Eu quero a ponte Chega de cantar Eu quero a ponte Que é Jesus Porque ele é a ponte Que é Jesus Que clamar Que clamar Que clamar Continua conosco Agora que vai Agora Fala Frente Fala Frente Frente Fala Frente Fala 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 É necessário Passar Frente 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 Senhor Felipe, esta água nunca mais direi que vir aqui buscar Eu quero a fonte que chega de cantar luz Eu quero a fonte que chega de cantar luz Eu quero a fonte que é Jesus Porque Ele é a fonte dos que clama Eu quero a fonte que chega de cantar luz Eu quero a fonte que chega de cantar luz Eu quero a fonte que é Jesus Porque Ele é a fonte dos que clamam Que clamam Que Deus abençoe, escrita no livro da vida Diga que você é feliz porque agora está nos pés, Senhor Diga que eu sou feliz porque eu tenho Jesus Você é feliz? Muito alegre porque Jesus vive em mim Chega, Manu! Fica agora, fala, crente! Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou feliz, sou feliz Vamos embora, votei! Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Chega, Adriano! Eu sou feliz, sou feliz, sou feliz Eu sou feliz, sou feliz, sou feliz Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim